Olá pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos vocês estejam bem. Para aqueles que não estão, eu profetizo que a alegria e a paz do Senhor que incede todo entendimento venha te encontrar no livro de hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração que se encontra em Lucas. Lucas 15 a partir do versículo 8 que vai nos dizer sobre as 10 dracmas. Aquela mulher, ela tinha 10 dracmas e havia se perdido uma. E naquela época, aquelas 10 dracmas eram dadas consideradas que a mulher era uma mulher fiel. E a mulher perdeu aquela dracma, não foi fora de casa, ela perdeu dentro de casa. E eu quero te dizer que é possível sim, a gente estar na presença do Senhor e se perder dentro de casa. É possível sim, a gente estar na igreja e estar perdido dentro da igreja. E eu quero te dizer, te convido a você escutar até o final essa palavra, porque essa palavra irá falar com você. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquela mulher, ela pegou a candeia e acendeu a casa e começou a varrer. E eu quero te dizer que tem momentos na nossa vida que eu e você vai precisar acender a candeia do Senhor na minha e na tua vida. A gente vai ter que varrer aquela sujeirinha que a gente joga atrás da porta, aquela sujeira que a gente joga debaixo do tapete que a gente vai achando. Ah, vou botar aqui, depois eu pego e vai acumulando, vai acumulando. Até que chega um dia que a gente se perde dentro de casa. E eu te convido, o Senhor te fala no dia de hoje. Vá rir sua casa, acende a candeia. Porque a partir do momento que a gente acende a candeia, a gente acende a chama do Espírito Santo na nossa vida. A paz do Senhor, ela começa a reinar sobre a gente. A gente começa a ter visão espiritual. A gente começa a entender o propósito de Deus na nossa vida. E aquela mulher, ela tinha perdido sua draca. Mas ela não desistiu. Ela consigo, pode ter se falado consigo mesma, eu vou varrer até eu encontrar. E eu quero te dizer que você vai precisar varrer a sua casa. Você vai precisar tirar essa sujeirinha que está debaixo do tapete. Essa sujeira que está escondida atrás da porta. Porque para o Senhor operar, para a luz do Senhor entrar na tua vida, você precisa dar lugar. E aquela mulher, ela permitiu. Ela falou, eu vou varrer. E eu vou encontrar. Ela não disse para ninguém. E ela falou, eu vou buscar. E ela procurou, procurou até que encontrou. E assim na nossa vida, às vezes a gente perde a nossa draca. E o Senhor está te convidando a varrer a casa para encontrar essa draca. Essa draca, no dia de hoje, representa a presença do Senhor. Que muitas pessoas não estão dando mais valor à presença do Senhor. As pessoas não tratam mais a presença do Senhor com respeito. As pessoas estão deixando Jesus de lado. As pessoas estão deixando a presença do Senhor de lado. E eu quero te dizer que você precisa ter a presença do Senhor. Porque a partir do momento que a gente deixa as coisas de Deus de lado, Ele também vai deixar nossas coisas. Não vai ser mais prioridade para Ele. Mas a partir do momento que a gente entende que o Senhor é nossa prioridade, Ele também vai ter prioridade sobre nós. Então aquela mulher, ela varreu a casa. E é preciso eu e você varrer. É preciso eu e você tirar aquela mentirinha. É preciso eu e você tirar tudo aquilo que não agrada o Senhor. Aquelas intrigas. É preciso eu e você tirar isso. Porque essas coisas não vai nos levar para o Senhor. Essas coisas não vai nos ajudar. Não vai nos prosperar. Pelo contrário, vai nos afastar do Senhor. E o Senhor, Ele não quer que a gente se afaste dEle. Pelo contrário, Ele quer que a gente se encontre a Ele todos os dias. A palavra do Senhor vai nos dizer que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova na minha e na tua vida. Então a cada manhã, a gente tem a oportunidade de varrer a nossa casa. De tirar o pecado. De parar de mentir. A gente tem a oportunidade todos os dias de perdoar. Às vezes as pessoas ferem demais a gente. Mas é preciso a gente perdoar. Talvez a dracma que você perdeu foi a dracma do perdão. Mas eu quero te dizer que é preciso você perdoar. Porque o pecado maior o Senhor perdoa. O Senhor todos os dias, Ele se ira com a gente. Porque todos os dias a gente entristece o Senhor. E mesmo assim, Ele está disposto todos os dias para nos ajudar. Ele está disposto todos os dias para nos perdoar. E eu quero te dizer que você, eu, nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar aquelas pessoas que nos feriam tanto. Mas a gente precisa perdoar elas. Ah, mas você pode ter falado assim. Ah, me machucou demais. Mas é preciso a gente perdoar. Porque o Senhor, Ele está disposto todos os dias a perdoar a minha e a você. Então aquela mulher, ela varreu a casa até encontrar. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ela encontrou, ela convocou as amigas dela. E avisou. Então eu quero te dizer que tem coisa que só eu e você vai passar. Eu quero te dizer que tem coisa que eu e você vai passar que só vai ficar entre eu, você e Deus. Tem coisa que você vai passar na sua vida que você não pode contar para ninguém. É só entre você e Deus. Assim como aquela mulher, ela perdeu a dracma, ela não contou para ninguém. Ela não contou para a marida, ela não contou para a vizinha, ela não contou para a colega, para ninguém. Só ficou entre ela e Deus. E ela falou, eu vou varrer até encontrar. E quando eu encontrar, aí sim eu vou dar uma festa. Eu vou convocar minhas amigas. Eu vou chamar até minha casa para celebrar junto comigo. E assim é na minha e na tua vida. Tem momentos que tem coisas que a gente vai passar que só quem precisa saber é o Senhor. Tem coisa que ninguém mais precisa saber é o Senhor. Até porque a única pessoa que tem a solução do meu e do teu problema é o Senhor. Às vezes tem pessoas que nos escutam, mas não porque ela quer nos escutar. Mas é porque ela quer saber algo de errado na nossa vida para sair espalhando. Então aquela mulher falou, não. Isso tem que ficar entre eu e o Senhor. O que eu perdi. Mas eu perdi, mas eu vou buscar porque o Senhor, só Ele pode me devolver minha dracma. Ela não desistiu da dracma dela. Ela falou, não. Eu vou buscar, vou buscar, vou varrer até eu encontrar. Até eu tirar a última sujeira dessa casa, eu vou encontrar minha dracma. E ela encontrou. E quando ela encontrou, ela convocou todas as amigas dela para ir ter uma festa com ela. Então, tem coisas na tua vida que você precisa entender. Que ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo porque a solução para o meu e para o teu problema, quem tem é o Senhor. Tem coisa que a gente fala que não é para falar. E às vezes, por conta disso, a nossa bênção começa a se tardar. Porque tem coisa que é para ficar entre eu e Deus e mais ninguém. E aquela mulher, ela varreu, me encontrou. E eu te convido a você varrer de tua casa. Eu te convido a você ter um encontro com o Senhor. Eu te convido a você encontrar a sua candela. Que você venha acender. E que você venha varrer até encontrar. E eu quero te dizer. Você que está afastado do caminho do Senhor, volte. Porque nenhuma das nove dracma fazia diferença como aquela que se perdeu. E eu quero te dizer. Se você foi ferido por alguma liderança, volte. Não ligue para o que as pessoas falaram sobre você. Perdoe essas pessoas. E volte para o caminho do Senhor. Porque eles sentem sua falta. Volte a procurar sua dracma. Acende a candeia. Porque o Senhor, Ele te chama.